Música Galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, hoje é domingão Hoje eu tirei o dia pra, estamos aqui num condomínio fechado, né Aqui na região de Mogi, Arujá E eu tô procurando, né, um terreno, uma casa, tanto pra alugar quanto pra fazer algum rolo, algum tipo de, sabe Eu tenho alguns empresários aí por trás da gente, né, tanto da área gamer quanto da maromba E eu tô com intenções de, não agora, né, transferir a mansão maromba e a mansão gamer E eu tô goro totalmente pra um lugar diferente, né, mais seguro Onde precisa dar uma, né, um documento pra entrar, onde você precisa, né, falar pra onde vai É uma parada mais segura, né Eu tô tendo muitos problemas aí na, em São Paulo, casa aberta Mas eu ainda não consigo mudar isso, nem, acho que nem o outro ano Possivelmente aí 2022 a gente consiga, mas Pra gente dar passos longos a gente tem que começar a caminhar Então já tô caminhando, tirei o domingo aí pra, pra fazer essa parada Vamos aí, pai? Montar uma mansão gamer? Qual a chance? Com certeza, tô na chance Então o nosso problema é que a gente não pode pegar uma casa, tipo, uma do lado da outra Então tem que ser casa longe, né, tem que ser, tipo, uma casa afastada de outras, né Então, você que mora em condomínio, você que tem algum condomínio aí, fala Mano, achei que dá A gente vai fazer uma casa totalmente isolada som, né Entrou pra dentro da casa, isolada som Ó, aqui tudo aguarita, tudo tá sendo filmado É que baixou o vidro aí, pai? Não, pode ir, só passar Só passar Ele abre, eu jogo pra direita Então o condomínio é pesado, pai Aqui um condomínio, é isso? Tem vários? É, um condomínio Tem 40km de condomínio, é gigante Caramba, mano Então é isso, ó, casa muro alto também, ó Então a gente vai poder fazer um trabalho diferente aí Que a gente vinha fazendo na mansão maromba E tamo tudo especulação, viu, galera Não tem nada firmado, não tem nada certo Tem muita coisa acontecendo ainda Mas a gente já vai, né, caminhando Eu sou uma pessoa que... É que parece que tem casas normais também, né Tipo, meio... Então, é que eu ia te explicar Aqui é rua pública, entendeu E nessas guaritas é o que é o condomínio Tem quatro guaritas de condomínio Ah, então tipo, aqui é uma rua normal Exatamente, porque primeiro veio essa rua E depois eles construíram o condomínio Entendi, mano, entendi Parece que é rua pública Mas é mais ou menos isso, galera Eu já tô especulando aí que daqui a algum tempo Eu vou ter que mudar, né, a parada da mansão Eu não queria, literalmente, eu não queria, né A parada da mansão maromba que a gente fez Deu muito certo Deu muito... Que nem aquele seguro na sala Vai embaçar conosco ou dá pra passar? Nada, vamos na próxima Tá gelado? Tá, os caras de boa aqui Então, mas por que não passa ali? Não, vamos na próxima, que é o clube Vou te mostrar o clube Clube do quê? Clube, é a piscina A academia Você tem amigos aqui que moram aqui? Tenho, vários Então, galera Vamos ver Vamos ver Se você tem um terreno aí em algum condomínio Tem que ser São Paulo, galera Sabe? Então eu tô na busca De alguma coisa aí Especulando Valor, aluguel Pra eu poder passar Pros meus patrocinadores e sócios, tá Como é um empreendimento maior Eu não vou conseguir fazer sozinho Mas Eu tenho muitas pessoas por trás, né Então O funk eu vou dar uma afastada Vou investir no game E na maromba Eu quero pegar o funk daqui Lá na frente Quando eu tiver um dinheirinho Tiver uma parada E eu realmente sou seu empresário A não ser o Entrevistador Eu tô tendo alguns problemas aí Dentre eles Essa invasão aí Na mansão maromba Você já presenciou alguém lá? Uns MC lá na porta? Já, tem vários Todo dia, né Todo dia vem E tipo assim Às vezes a galera não sabe trocar uma ideia Então Eu tô fugindo um pouco Não que eu vou largar Não, não vou largar Esse é um projeto legal É um projeto grande Tanto financeiro Quanto pessoal É uma parada diferente Financeiro eu não tô ganhando nada Com isso Não tô ganhando nada Eu só tô realmente aí Me introduzindo no funk Mas eu não quero pegar o funk agora Então tamo dando uma olhadinha aí Nos Seguranças É, aquela ali que você vai entrar? É, aquela ali Vamos ver se nós vai entrar de boa É Porque nós tem um bagulho de visitante ali, né Que nós deu ordem Vamos ver Boa tarde Boa tarde Beleza? Você é um morador? Gente, é crochá aqui Ah tá Essa é uma visita Se eu não ver Tá bem É, tudo bem Valeu Valeu, obrigado Valeu E aqui já é um condomínio, é isso? Já é o condomínio Ah, tem as casas legal, mano Tem as casas da hora aqui Então é tipo isso, galera Aí eu vou poder fazer uma parada Tem até academia, bro Aqui, ó Ó Tem umas Umas quadras de futebol ali, ó E se eu tiver Ser morador eu posso Entrar ali de graça? Pode, pode entrar de graça Pode Legal, mano E o legal daqui é que tem muita vegetação Esse prazo que é da hora Sim, mano É a condomínio que tem mais Então, galera É um projeto futuro Não é um projeto agora Tipo, ó O Toguro tá quebrado, não Não é um projeto agora Não é Tá longe de ser um projeto agora Mas tá longe de ser um projeto de 10 anos É um projeto de um ano Mas pra isso acontecer Eu já tenho que correr lá atrás Já tenho Capivara, tio Nossa, mano Tem uns 10 lagos Deixa eu tirar uma foto Com a capivara ali, irmão Nossa, capivara, velho Então, mano A gente Pela capivara, tio Aquelas mortes Essas paradas aí, velho A chance da oportunidade Com a capivara, mano Tem lá atrás também O maior lago Aqui rola competição de pesca Competição de pesca Aí, a parada Tudo bem diferente Felaz, ó Então, é mais ou menos Isso que eu tô buscando Eu acho que é o futuro O nosso presente tá bem Consolidado Mano, a Mansão Maromba É um empreendimento Que eu fiz Nossa, meu Deus Olha o tanto de capivara aqui, tio As capivara, irmão Eu sei que nos interiores de São Paulo Tem uns condomínios nesse naipa Tem até quadra, mano Parada diferentona Então, eu tô nos projetos Tô correndo atrás Não vem falar Pô, o cara Fala que vai mudar Mas continua investindo Na Mansão Maromba Não Eu preciso Só saio da Mansão Maromba Realmente com algo Sólido Algo concreto Algo que Seja melhor Por enquanto Eu tenho que passar Pelo que a gente tá passando Essa Privacidade Tô tomando várias medidas Pra gente se prevenir de tudo Sabe Desde câmeras Na rua Alguns vizinhos Eu moro na minha casa Trinta anos Então eu tenho muita amizade Com os vizinhos Então eu tive que Colocar a câmera Desde na ponta Até na outra Até um Algumas pessoas Que a gente tá ajudando Pra fazer segurança Aí na rua Até no quadrado nosso Então É um investimento Que O canal da Mansão O canal da Mansão Gera um AdSense E o valor Daquele AdSense O valor do YouTube Eu utilizo Eu não ponho no bolso Eu utilizo pra Investir nisso Então você vê Geladeira nova Você vê Expansão da Da academia Você vê Isso e aquilo E a intenção De alugar uma casa Ou comprar Não sei Alguma casa no condomínio É o AdSense O YouTube E os patrocinadores Bancarem a casa Então é mais ou menos isso E hoje eu tenho possibilidade Eu não sou o YouTuber Que começou Eu sou o YouTuber Que tem Vai fazer sete anos No meu canal E eu tenho dez patrocínios Aí por trás de mim Posso citar alguns aqui Vamos lá Grossos suplementos 3VS Nutrition Power suplementos Madrugão 3VS 5 Stand de tiro 6 Headfit 7 Headfit 7 Posto de gasolina 8 G de JFD Gassi 9 E tem mais Farmaforma Já foi? Não 10 Tem mais Tem mais Tem alguns Que eu faço Esporadicamente Algumas marcas Do suplemento Então Essas são as pessoas Que Que eu vou Bonita Q3 Sem isso o filme Então são essas pessoas Que vão me ajudar A fazer essa migração Da mansão maromba De quebrada Para mansão maromba Num lugar Tem casa bem humilde Na real também Tem Muita casa humilde É tipo Mansão maromba Bem maior que a casa Só que tem casas Também legais Tipo Olha isso aqui Bem segura Seria um Tipo com a mansão Gamer É uma mansão maromba Eu só quero Tipo um lugar tranquilo Que eu possa Fazer um conteúdo E O barulho A gente vai controlar Com a isolação De toda a casa Então quer fazer barulho Ainda dentro da casa Quer treinar Vamos fazer uma academia Isolada de som Vamos fazer um vídeo Com mais barulho Vamos fazer de dia Domingo 2 horas da tarde Então a gente vai ter que controlar Vai ter que tomar Essas providências Então Eu estou nessa Nessa correria Queria a opinião de vocês Se vocês estão comigo Uma A primeira É E principal Objetivo Que eu estou buscando Uma casa mais segura É a minha privacidade É a minha segurança Igual eu falei pra vocês Que a gente Eu tive problema Com pessoas Estavam me ameaçando Que eu já resolvi Esse problema E Eu estou evitando Muita coisa Então não que eu Venha morar aqui Pra um condomínio fechado Que eu não tenho Que evitar Que o que? Um restaurante? É, acho que é uma casa mesmo Faz a raipada Fazendo festa aqui Conhece mesmo 10 carros Qual a brisa? Mustangueira 2 GTI Os caras vão acelerar Então é mais ou menos isso Tem tudo pra isso acontecer Depende de mim Do meu trabalho Os meus patrocinadores A maioria já estão aprovados Inclusive A mansão Growth Tá no condomínio Tá no condomínio aqui perto desse Perdi aqui Perdeu, pai Perdi Mas a casa desse aqui Tava suave Suave não Tava perfeito Vira direito Um ponto bem importante também Que a gente tem que Na hora de alugar Ou comprar Sei lá É ver internet Hoje lá em casa Na mansão Eu consegui um link Dedicado É 1 GB De internet Então tem que ver tudo Então é Sabe galera Então é o próximo passo Do meu investimento Tanto de canal Como de pessoa Me mudar Pra um lugar fechado Um lugar mais seguro Pra eu fazer meu conteúdo Nem que Eu compro o terreno Meio do lado Ele levanta Paredes aí Mas É isso Eu queria que vocês deixassem A opinião de vocês Eu queria que vocês opinassem Em questão de barulho Galera Pô Condomínio não vai deixar A gente vai fazer Um sistema totalmente Se eu tiver dentro de casa Quem tá dentro de casa Não vai ouvir Quem tá fora de casa Não vai ouvir o barulho A gente vai fazer Um isolamento sonoro Pra você ter ideia Balada Puta som E quem tá fora Não ouve Não escuta né Então Vai ser mais ou menos Essa isolação A tarde Eu quero fazer um conteúdo Na piscina Vamos fazer um conteúdo Na piscina Com barulho Vamos Vamos pegar um domingo 2 horas da tarde Das 2 às 6 Nada contra Então a gente vai ter que seguir regras Assim como a gente segue Na quebrada Na quebrada tem várias regras Que eu sigo Pra gente manter o convívio Então vai ser mais ou menos isso Que vai ser Vamos montar Uma mansão marom Vamos montar uma academia dentro Então hoje Eu tenho várias empresas Que me apoiam Fora as empresas Eu já tenho alguns sócios Que querem investir Também nesse negócio Então eu quero a opinião De vocês Se a gente É certo galera Eu vou me mudar Mas não agora Não é agora Não é amanhã Possivelmente ainda Vou ter que Depois de um ano Ter mais alguns meses Pra ter Essa transição Perigoso ainda Ter a mansão maromba aí E aqui Ser uma mansão Diferente Pra conteúdo Não sei Então você vê que legal Em plena pandemia Meus patrocinadores Apoiaram minha ideia Você vê em plena dificuldade A gente tá correndo atrás De aumentar nossos negócios Aumentar o conteúdo E conto com vocês Tudo isso que tá acontecendo Graças a vocês Eu queria que vocês Deixassem a opinião E fidelizassem No like No comentário E Mano me perdi 40 minutos Pode ir Aí entra a próxima direita Mano é muita casa Muito louco Muito louco Tipo Tem uma igreja aqui Tem uma igrejinha ali Deixa o comentário Deixa o like É nóis Eu já ia esquecendo Também galera Se você conhece Algum youtuber gamer Fala pra esse youtuber O Toguro Tá montando uma mansão Manda mensagem pra ele Quem sabe Você pode estar junto Com ele nesse projeto É no Bru Apelão Qual a chance Tem vários parceiros Meus aí Que comentam minhas fotos No Bru é meu amigo Meu parceiro Fala com o pai dele também No Bru Eu acho Eu acredito que é o cara Mais hypado aí No Free Fire Me corrigem Se eu estiver errado Ele é meu amigo Parceiro De a Trombeira Na BGS De a Trombeira Na balada Amigo pessoal Mesmo a gente fala Dica de musculação Então Se você tem algum youtuber Que você conhece Pimpimenta Treina também Pimpimenta Conheço Conheço Então é brother Faz live de LOL Alguma coisa desse tipo Tem a menina Sai aí Mas não sei Se ela vai querer abraçar Você acha que o Saúl É Mansão Maromba Então tudo que eu aprendi Na Mansão Maromba Será utilizado No game E tem várias mansões Já rolando Mansão Loud Que é de um amigo meu Também Playhard Ele acompanhava meu canal Que legal Ele foi pra Final Level E tem a Mansão Los Grandes Que eu tô querendo conhecer Mandei mensagem aí Pra eu gato Pra gente conhecer a mansão E quem sabe galera Eu queria a opinião de vocês aí Nada crítica Sabe Não tô aqui pra Pra apontar a pedra E falar Ah mano Você é rico Você tá pobre Não Comenta Pô Eu acho legal Tuguru Essa mudança Pô Tuguru Eu não aprovo Acho que Não é o momento certo Pô Tuguru Meu tio tem uma casa Um terreno aí Vamos fazer uma parceria Pô Tuguru Eu sou empresário Tenho um milhão na conta E quero estar junto com você É tipo uma casa aqui É tipo uma casa isolada Do mundo Essa casa do que? Tá isolada? É mais isolada que tem Nossa É uma casa isolada Do mundo Então mais ou menos isso A gente vai encontrar A gente Tô na busca de solução O prazo é bom Tô um ano aí Pra fazer essa procura Pra correr atrás E tamo procurando Parceiros também Então É uma possibilidade Tô fazendo um vídeo aqui Bem tranquilo O título é chamativo Vou me mudar Mas é realmente Eu vou me mudar É uma verdade Não é um clickbait Então Faça uma crítica positiva E comente Fala Pô achei legal A Tuguru E a intenção É migrar duas mansões A mansão game E a mansão Do Maromba Vamos migrar pra cá Fazer uma academia legal Embaixo Academia mais top Maior Eu tenho hoje Incentivo aí De empresas Que patrocínam Que fabricam Você vê a R1 aí Eu já mostrei Deve a Tuguru A prova Vou com vocês Acho que essa casa aqui Tá alugando Meu amigo Tá alugando a casa aqui É Eu acho Aí Eu já dou uma mansão Quer lá trocar ideia Pra ver Então galera Mais ou menos isso Né Tô aqui pra fazer um conteúdo Legal pra vocês Pra gente sair aí Da bagunça Eu não tô aqui Pra atrasar lado Pô Você vai mudar Pra um condomínio Vai tirar a paz Não Não vai Você vê que Eu não tenho funk Na minha casa alto Eu ouço funk No meu carro Quando eu vou pra balada No final do ano Vai ficar louco Mas eu não ouço funk Anso Maromba também Não 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 tem funk Funk lá às vezes É pô Um domingo Um sábado Mas você vê bagunça Não rapaz Só vê Não Só vê Sexta-feira Sábado Domingo Né Mas é mais ou menos isso Galera Então deixa o comentário Deixa o like É nóis Domingo